E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, o vídeo de hoje tá... Monstro, rapaziada, topzera demais, ó, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo canal aí, rapaziada, show de bola Se você ainda não é inscrito no canal, vai aí embaixo aí, se inscreve, marca o sininho, geral brotando o like, beleza? Conta com apoio a todo mundo, meu Instagram está aí, segue o Tubarão no Instagram, rapaziada Conta com apoio a todo mundo, vou fazer sorteio no Instagram Chegar a 500 seguidores e vai ter sorteio lá, galera, vai ter sorteio, beleza? Mas vamos aqui ter isso aqui, vamos abrir esse ovo de codorna aqui, vamos ver se a gente consegue pegar uma paradinha da hora aqui pra gente Que o couro vai comer, rapaziada, o couro vai comer, beleza, ó, 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 comum aqui, aumente o tempo do bafo Opa, esse eu quero, esse daqui, eu vou dar uma ajustada nele, eu quero levar o meu pro nível máximo, galera, aqui moedas O alcance do fogo, duração do fogo, é, duração do, de pontuação versus fogo É, vamos, vamos tirar isso aqui, galera, vamos tirar isso aqui, ó, vamos colocar esse, esse aqui, cara Aumento do alcance de fogo, malandro, é, moeda, pá, duração do tempo de fogo, duração do fogo, ó, vamos botar isso aqui, galera, vamos botar isso aqui Show de bola e vambora, galera, vambora para essa gameplay zoada, agora boladona Ó, rapaziada, chegamos aqui, o cara sentadinho ali no miudinho, no sapatinho Vamos ver aqui as nossas emissões aqui, galera, ó, acumule 1.100 pontos Isso não é, isso não é, não é difícil Sobreviva 16 minutos, até uns 75%, ative o bafo quente 14 vezes, beleza? As paradas aqui da hora, hein, galera, as paradas aqui da hora aqui, vamos quebrando tudo, tem direito aí, rapaziada Eu quero deixar ele no nível máximo, cara, quero deixar ele no nível máximo aí Então a gente vai aqui brincando de fazer as paradinhas, galera, brincando de fazer as paradinhas aqui Sem morrer, né, galera, a gente não pode morrer, beleza? Cara, quero começar a pegar esses bichos aí, cara, aqueles bichos aí me deixam nervoso Porra, letra R aí, ó, show de bola Pega aí, ó, boa, vamos descer aqui, quebra aqui em cima, quebra aqui Aqui tem uma moedinha pra gente, né, rapaz, aqui tem uma moedinha pra gente Vambora mesmo, pega aí, ó, boa, garoto, boa Desce aí, tá bonito, isso aí, ó Já quero entrar logo nessa passagem secreta aqui, rapaziada Que aqui a gente já vai pegando as paradinhas que tem aqui, ó A gente já vai pegando as paradinhas que tem aqui, ó Quebra, vambora Opa, tem uma moedinha aqui, ó, várias moedinhas aqui, ó Beleza, moleque Nunca tinha reparo essas moedas aqui, vambora Vamos direto aqui, ó Tinha uma letra aqui Ah, é a tocha, malandro, é a tocha Beleza, show de bola Cadê, cadê, cadê? E ela, e ela, e sobe? Travou aqui? Caraca, travou, rapaziada, vambora Pega o ratinho, pega o ratinho Pega o ratinho Que aqui a gente não perdoa rato, não, galera Aqui a gente não perdoa rato, não Quebra aí, beleza Show de bola, vambora Vambora, cocorro vai comer Opa, opa, opa Chegamos, cheio de morceguinho Goblinzinho Pega aqui, ó Aqui é a área dos Goblin, cara Evento de Goblin E vocês vêm aqui, galera Vocês vêm aqui Porque eles mandam bonito aqui, ó Ó, ó, ó Não deu tempo de tudo, né Soltar a sua... Beleza E ela, ah, não É nosso mascotinho aqui Show de bola Pega geral aí, rapaziada Ó, rapaziada Baixei aqui a qualidade aqui Não tá travando, não, hein Tá topzera demais Pega ele, safado Quer destruir a gente, rapaz Quer destruir a gente Como é que pode essa parada aí, rapaz Tá louco Pega ele Aqui é a tuba Tuba dragão, malandro Tuba dragãozorte Pega aí, ó Boa Bafão quente aqui neles aí, ó Rapaziada Queima todo mundo Queima todo mundo Porque aqui a gente é o quê? Carne de pescoço mesmo Todo mundo sabe, malandro Rapaziada Vai botando... Brotando like aí Ajuda o tuba aí na parada aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Postei vídeo top ontem Aqui, hein, rapaziada Pô, pensei que eu tinha Engolido um mosquito, rapaz Eu ia morrer aqui Se ele me dar uma porrada ali Eu morria Mas ainda bem que deu certo aqui Beleza Vambora Pega aí, ó Caraca, é muito goblin aqui, cara Que isso Eu tô se fugindo do tuba Mas não deu, né Pega a bruxinha dourada ali Pega a bruxinha dourada Boa, garoto Boa Boa Porque aqui a gente é do mal Malandro Cara, tá na hora de vir Vem a febre aqui, não tá, não? Tá na hora de vir a febre aqui, não? Já tem até bomba aqui Pra atrapalhar a gente, hein Tem, ó Ó, ó Ah, moleque Aí sim, tuba Aí sim Já detona esse puta aí Caraca, ele me deu-lhe uma Foi isso mesmo? Pega aí, ó Boa missão cumprida aqui, ó É, moleque Tubamito Pegou o cara dragãozão Mete o pé, mete o pé, mete o pé Vou morrer, já era Eles vêm atrás, galera Eles vêm atrás Uh, peguei, galera Peguei o bafo quente aqui O couro vai comer agora Tacando fogo em todo mundo Joia pra cá, joia pra lá Uh, moleque Caraca, moleque Boa, rapaziada Boa, boa Vamos tentar meter o pé daqui agora Vamos tentar meter o pé daqui Pega aí Pega essas paradinhas todinhas aí, ó Aqui, ó, galera Aqui, ó Essa parte aqui Quem já chegou aqui, galera? Quem já chegou aqui? Deixa nos comentários aqui Bagulho de vampiro, mano De... Que isso, mano? Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó Olha isso, ó Precisa de um dragão bolado aqui, ó Tentou, né? Tentou, né, seu puto? Tentou, né? Pega aí, ó Beleza, show Os putinho na máquina Vambora Vão aqui por cima aqui, ó Pega aquela paradinha ali Nem sei que parada é essa daqui, galera Nem sei que parada é essa daqui Que nós pegamos Mas tá maneiro Eu vi um bagulho ali É o porco Ah, moleque É uma parada diferente ali Que eu não sei o que é Mas me deu gel, é, mas Subimos de nível aí, rapaziada Aqui precisa do dragão L, galera Precisa do dragão L, malandro Caraca, aqui explode, rapaziada Aqui explode Então vambora Vamos por aqui Vamos passar por aqui, ó Não dá pra passar por aqui Vamos ter que descer Caraca, a bomba É uma bomba, malandro É uma bomba Ressuscitamos, galera Ressuscitamos aqui Os caras tão vindo com um carrinho de bomba Nem sabia que tinha isso aqui, cara Ah lá, de novo, viu? Quebrar aqui, cara A gente tem que descer Tinha um prisioneiro ali Tiramos Salvamos a vida do prisioneiro Outro prisioneiro aí Salvamos Caraca, é muito goblin aqui, cara Olha isso Pega geral Pega geral, Tuba Passa aí, ó Passa aí, Tuba Passa aí Beleza, beleza Pega aí, ó Vambora Vamos sair daqui, galera Vamos sair daqui Que a parada aqui não tá A nosso favor, não, hein A parada aqui não tá a nosso favor, não Já tá ruim aqui, ó Vambora Mete o pé, Tuba Mete o pé Boa Bafo quente Agora ficou a favor Agora ficou a favor Queima todo mundo, Tuba Queima todo mundo Queima porque aqui a gente é do mal, malandro Por que que eu entrei ali? Eu não sei por que que eu entrei ali Caraca, tem um bagulho de fe... Cara Aqui é muito grande, malandro Que que é isso? Como é que a gente sai aqui, rapaziada? Como é que a gente sai daqui? Sobe aí, Tuba Sobe aí Beleza Show Passei pra cá Consegui passar pra cá Não sei como Tem uns bagulho amassando a gente aqui, rapaziada Quem é que acertou? Ah, moleque Pega aí, ó Pega ela Oh, rapaz Pensei que não ia pegar Caraca, galera Ó Show Show Caraca, não sei como é que eu saio daqui, rapaziada Tá mandando comer Tá mandando comer E a gente não consegue sair daqui, galera Vambora Pega eles aí Ah, podia ativar o bafo quente, malandro Ah, se ativa o bafo quente aqui, rapaziada Vamos lá A gente tem que sair daqui A ideia é sair daqui Não sei como Mas a gente vai tentar sair daqui Cara, tomando setores aqui que eu nunca vi, malandro Aí Na moral, ó Hi, hi, hi Eu entrei aqui na parada aqui Papo 10 Que eu não sei como é que sai daqui Vamos ver aqui no mapa Não, o mapa tá aqui, galera O mapa tá aqui, ó Vamos ver no mapa que tem saída Ah, a gente sobe Vamos ver Descer Pá Não tem como descer, ó Não tem como Ah, lá por baixo, mano Ele tá aqui em cima Vamos fazer a nossa tarefa aqui em cima mesmo, cara Vamos tentar pegar essa água aqui Não, ele vai ter que descer direto, cara Vamos ter que descer direto É Vambora Desce direto aí, tuba Desce direto Pra ele tentar cair no andar de baixo, malandro Caraca, ele me deu uma, hein Mete o pé, tuba Mete o pé Sobe Ih, moleque Deu ruim aqui pro tuba Vambora, tuba Taca fogo em tudo aí Na água, malandro Aí É, moleque Que água é essa, hein Peguei um bagulho aqui Beleza Show de bola Vambora Pega todo mundo aí, ó Boa Sobe, tuba Sobe, tuba Sobe, tuba Pega essa refug... Caraca, tem um esqueleto ali, malandro Olha isso O cara morreu ali, malandro Hi, hi, hi Que isso, hein Olha quanto bagulho de ouro, cupade Olha isso Mete o pé, tuba Mete o pé Barquinho aqui, ó Boa, boa, tuba Boa Barquinho aqui, ó Tá mandando comer, galera Tá mandando comer Come essas paradas todinhas aí, ó Show Show de bola Pega ali, ó Tem mais aqui, ó Desce, tuba Desce, desce Que a gente vai sair daqui, cara Ah, peguei um bagulho doido aqui Que eu nem sei o que que é isso, cara Nem sei o que que é isso Pega ele Esse aqui a gente pega Uh, moleque Eu não peguei ele Pega o barquinho Hi, hi, hi Caraca, é muito dragão Mas é muito dragão bolado Mete o pé, tuba Caraca, olha onde nós saímos, cara Olha onde nós saímos Parada doida, mano Parada doida mesmo Beleza, show de bola Vambora aqui, ó Caraca Rapaz Eu vi um dragão aqui Que dá pra gente pegar eles Caraca Não deu, galera Não deu Que isso Vamos ver aqui como é que ficou Essa parada aqui, rapaziada Vamos ver o quanto a gente subiu aqui De nível aqui, tá Essa gameplay foi meio zoada, cara Foi complicada pro tuba, mano Foi complicada Mas a gente tem que subir o nível junto, rapaziada Tem que subir o nível junto Vamos ver aí, ó 180 de pontos Beleza 4k de ouro Eu não curti muito aquela parte de ouro lá Aquela parte dos goblins lá, cara Mas tá maneiro Vamos ver aí, ó Ó 10k de ouro 145 É 450k, se eu não me engano Próximo dragão, né, rapaziada Ó, quase desbloquei ali É isso aí, galera Vamos ver aqui o próximo dragão aqui Ó Vamos ver aqui, ó, galera Essa promoção aqui, cara Tô na dúvida se eu compro ou não, cara Deixa nos comentários Quem já tem ele aí Me diz se ele é bom ou não, beleza? Se ele for bom Eu vou tentar comprar essa promoção aí, valeu? Vamos lá Vamos ver aqui, ó Esse aqui, galera O Blaze O Blaze diz que é 450k, beleza? A gente só tem 145 Mas, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui